Olá, chicos! Para mais um vídeo. Oi, estou, 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 que estou, estou, que estou, e o que vamos falar agora mesmo é de como ganhar dinheiro desde casa. Há um montão de coisas de como ganhar dinheiro dentro de casa, pero por minha experiência e que vou retabilizando pouco a pouco, pouco a pouco, claro, não sou milionária, pero um dia chegaria a copy, que é como todos que estão vendo agora mesmo o vídeo, querem seguir, querem fazer. Sabes porquê? Porque é muito complicado nos outros buscar trabalho e trabalhar para os demais, quando não está de acordo com o nosso trabalho em si. Por exemplo, se eu trabalho em, se sou camarera, claro, minha jefe me paga uma miseria, uma miseria. Então, o que estamos fazendo? São os vídeos. São os vídeos. Os vídeos que a gente gosta. Vamos tentar buscar várias formas de como rentabilizar. Por exemplo, se tu tens conhecimento em uma página que também uso porque promocionam algumas coisas que sei fazer e que essas pessoas que me contratam, que me sigam gostam do meu produto, gostam do meu trabalho. Mira, eu vou, eu vou passar para vocês outros uma página que é fiver. 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 O que vocês podem dizer para vocês é que é muito bom, é muito bom, aqui podeis oferecer o seu trabalho, sem sair de casa, trabalhar desde casa é o melhor, os melhores. Bom, vocês têm que entrar aqui nesta página, entrar aqui, se inscrever em sua página e buscar aqui o que quiser, por exemplo, vamos aqui, entramos aqui nesta página e aqui o que vemos é tudo, tudo isto. Olha, aqui podeis buscar para oferecer os seus serviços nesta página, é gratuita, é gratuita, tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ou, se queres contratar a alguém nesta página para fazer a sua página web, está muito bom, está muito bom, o aconselho muito, que ganhe dinheiro extra ou que solicite seu trabalho, que ajude a ti para fazer seus trabalhos. Eu, particularmente, o que estou fazendo é, como sei fazer algo, eu posso anunciar aqui nesta página, e sou freelancer nesta página, é muito bom, hein? Pois nada, chicos e chicas, para suscribir a minha página, para dar seguimento, porque cada dia eu vou subir um vídeo diferente. Minha página, meus vídeos, é um pouquinho daqui, um pouquinho, dali, um pouquinho de tudo. Por isso é, para que sepas, dá-lhe a suscribir a minha página e, justo ao lado que tem uma campanita, dá-lhe o ok. Bom, chicos, pois nada, e chicas, até o próximo vídeo. Graças por tudo. Graças por tudo.